Um jovem nasceu lá nos Estados Unidos, esse jovem muito legal, começou a ir pra igreja com a mãe dele, tudo fofo, tudo lindo, 5 aninhos, 10 aninhos, ele foi pra igreja, desmilicou empregado na Bíblia, tudo de bom. Mas o tempo foi passando, aos 11 anos de idade, um amigo dele foi no cemitério e passou a noite lá invocando espíritos. Aos 12 anos de idade, ele começou a brincar de RPG. Aos 13 anos de idade, ele começou a fazer pactos, pequenos rituais, matando gato, cachorro, fazer sacrifício. Aos 14 anos de idade, ele começou a beber sangue. Aos 15 anos de idade, ele comprou um amigo livro chamado Satanic Bible, a Bíblia Satânica, do Antônio Madrid. E o menino que era crente, de boa, tranquilo, pirou, começou a fazer redação. Sabe o que ele fazia redação na escola? A professora falava assim, faça uma redação e eu já tenho livro. Sabe o que o cara fazia redação? Sobre o amor dele por Lúcio. 10 razões. 10 razões que eu amo o carpino. Aí a pessoa fica preocupada, a professora, ele ia para a igreja, você estava lá com raiva. Quando você é 6 anos, ele já estava terrível. Quando você é 7 anos, ele sentou um dia na cama assim, e fez a seguinte oração. Presta atenção na oração dele. Lúcifer, eu ainda não consegui te provar que eu te amo. Eu ainda não fiz por você tudo de tão lindo que você fez por mim. Mas eu vou provar pra você que eu te amo. E eu vou fazer uma loucura por você. Sabe o que ele fez? Foi no quarto da mãe, pegou esse livro. O livro dos livros, abriu em Êxodo, capítulo 20, aonde estão os 10 mandamentos. E ele disse, Lúcifer, eu vou quebrar os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, pra mostrar pra você o quanto eu tiro. E ele começou a quebrar os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não usarás o nome do Senhor, teu Deus e vão, não cobiçarás a mulher do outro. Ele foi quebrando um por um, por um, por um, por um. Faltou um mandamento pra ele quebrar, um. Não matarás. Ele foi na quebrada, comprou um revólver, chegou em casa um dia, uma da manhã, o pai e a mãe dormindo. Matou o pai e a mãe. Senhor Ian. Foi preso. Ficou muitos anos no corredor da morte, no Texas. E um dia enquanto ele estava lá no corredor da morte, esperando a morte, o pastorzinho foi lá pregar. E o pastorzinho disse pra ele assim, eu falei, bora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e tudo se fez bom. O menino falou assim, eu quero. Aceitou Jesus. A vida dele foi transformada. As pessoas descobriram ele na cadeia. Rádio, televisão, começaram a fazer entrevistas com ele. Ele começou um programa de rádio dentro da cadeia. Ele fazia o programa com algema na mão e no pé. Não podia sair de dentro da cela. No corredor da morte, no Texas. A cela dele. Tantas pessoas começaram a se converter através da história do menino. Que a cela dele era dessa altura de cartas. Que vinha do país inteiro. De adolescentes que iam se matar. Adolescente léssica. Gente que estava envolvido com satanismo. Com bruxaria. Que foi se converter a Deus. De ouvir o programa de rádio do moleque. E ele dizia no programa assim, gente, está ouvindo esse barulho? E ele batia as duas algemas dele assim. Ele falou, está ouvindo esse barulho aí? Satanás me prometeu vida, vitória, alegria. Olha o que ele me deu aqui, olha. Algema. Estou preso. Sabe que dia que eu vou sair daqui? Nunca. E ele diz assim, mas eu hoje tenho minha alma liberta. Jesus me salvou. E ele diz o seguinte. A única tristeza que eu tenho na vida. É não poder sair para fora dessa cadeia. E fazer para Jesus. As loucuras que eu fiz por Lúcifer. Se eu pudesse hoje. Eu entrava no quarto da minha mãe. Pegava a mesma Bíblia. Abria no mesmo êxodo 20. Só para obedecer tudo que está ali. E viver a verdade desse livro. E aí sabe o que aconteceu? Chegou o dia da morte dele. Aí começou um monte de gente nos Estados Unidos. igrejas inteiras foram para a porta da penitenciária para pedir para o moleque não morrer. Não deixa ele morrer não. Não, ele é crente agora. O cara mudou de vida. O cara mudou de vida. O governo do Texas falou, ó. Matou. Mas morreu. E aí morreu. E as últimas palavras dele foram tão lindas. Ele disse assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não morra. Mas tenha a vida eterna. E morreu. Essa festa é muito bonita. Muito legal. Mas o objetivo dela é que alguém aqui tenha um encontro com o Senhor. Eu quero fazer uma oração agora muito simples. Vai ter som rolando. Vai ter muita alegria aqui até de manhã. Vai ser um trem de doido. Mas. 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 A minha pergunta é a seguinte. Quando você sair daquela porta para fora. Qual a loucura que você vai fazer? Que verdade você vai viver? Que livro vai dirigir sua vida? Se você pudesse. Eu queria que todos de olhos abertos. Repetissem essa oração comigo. Repete comigo de olho aberto. Se você pudesse parar de conversar agora um instantezinho. Diga assim comigo. Senhor Jesus. Esta noite. Agora. Eu tomo uma decisão. Voluntariamente. Conscientemente. Eu tecido. Deixar de ser. O Senhor da minha vida. Para mim chegue. Tomo controle de tudo. Dirige. Minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome. No livro da vida. E faça de mim. E faça de mim. Faça de mim. Uma nova pessoa. A partir de hoje. Só um Espírito. Só um Espírito. Pode me tocar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E só tem um livro. Só tem um livro. Pelo qual eu vou viver. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Com essa simples oração. Diante de homens e anjos. Eu decido. Que agora. Eu deixo de ser. Uma simples criatura de Deus. Para me tornar. Pela fé. Mais um. Filho de Deus. Em teu nome eu oro. Amém. Amém. E agora então. Para o sol continuar rolando. Eu só tenho mais uma pergunta. Para fazer. Tem alguém aqui. Nessa noite. Que pela primeira vez. Na sua vida. Primeira vez. Você fez essa oração. Publicamente. Levante a sua mão assim. Primeira vez. Publicamente. Levante a mão bem. Tem ó. Sem vergonha nenhuma. Uma. Duas. Três. Olha. Se eu não fosse pedir demais. Eu queria pedir. Quem está levantando a mão. Dizendo. Eu fiz essa oração. Pela primeira vez. Que você saísse. De onde você está. E viesse aqui a frente. Que os meninos que organizaram a festa. Querem te receber aqui. Um instantezinho. Vem aqui. Rapidão. Você que levantou a mão. Dizendo. Eu fiz essa oração. Hoje. Pela primeira vez. Sai de onde você está. Pode vir. Amém. Tem mais alguém. Não fica com vergonha não. Vem cá. Rapidão. Eu já falei demais. Eu estou aqui com o som rola. Mas a gente não pode deixar de ter esse momento. Tem mais alguém. Venha. Pode vir. Ah. Não vou sair. Sai do meu lado. Não fulano. Não vem. Vem cá. Vem cá. Tem gente vindo. Eu vou esperar. Porque tem gente vindo. Vem. Você estava em cima. Na galeria aqui. Vem. Ah. Lucie. Não estou a fim de descer. Cara. Mas é um negócio muito importante. Vem aqui. É um minuto. É um segundo. Vem rapidão. Vem. Vem. Tem mais alguém. Então nós vamos orar por eles. Deus obrigado por essas vidas. Nós nos abençoamos agora. Te louvamos. Porque todo empenho. Todo sacrifício da festa. Já valeu a pena. Porque se através disso aqui. Uma vida se rendeu ao Senhor. E aqui nós estamos vendo. Cinco. Seis. Sete. Que se renderam a ti. Então isso aqui já valeu demais. Nós te louvamos Senhor. Porque agora a festa. Aqui no Music Hall. E a festa do céu também. Nós te agradecemos Senhor. E aplaudimos o teu nome. E forte. Aleluia.